Tirana, Tirana, Tirana Tirana, Tirana, Tirana Nasceu no meu jardim Um pé de mato que dá flor amarela Toda manhã vou lá pra escutar a zoeira Da encetaria na festa Tem zoado de todo jeito Tendo grosso do fino De aprendiz e de mestre É pata, é asa, é boca, é pico É grão de poeira e pólen Na fogueira do sol Parece que a arvorinha conversa 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 A arvorinha conversa Tem zoado de todo jeito Tendo grosso do fino De aprendiz e de mestre É pata, é asa, é boca, é pico É grão de poeira e pólen Além na fogueira do sol Parece que a arvorinha conversa 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 Parece que a arvorinha conversa